Música Neste ano o Ministério da Educação investiu cerca de 70 milhões de reais no programa Atleta na Escola. 44 mil escolas, o dobro do ano passado, aderiram ao programa em quase 4.800 municípios. Desde que foi criado, o Atleta na Escola teve mais de 4 milhões de participantes. A Bahia foi o estado com a maior participação das escolas, seguida pelo Pará. Atualmente são oferecidas as modalidades de judô, atletismo e vôlei. A iniciativa permite que os estudantes de escolas públicas da educação básica tenham acesso à prática esportiva. O MEC já anunciou que em 2015 vão ser incluídas novas modalidades de esporte coletivo. De Brasília, Ana Gabriela Salles. O MEC já anunciou que novas modalidades de esporte coletivo.